Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, não? Um dos atores mais conhecidos deste mundo, não só pelo incrível físico, mas também por este meme. Foi por 4 anos o ator mais bem pago do mundo e ele tem para cada papel uma preparação e uma dieta muito restrita e específica. E o desafio de hoje é tentar seguir essa dieta por 24 horas. Mas para seguir esta dieta eu tive de ver várias entrevistas e a procurar diversos artigos na internet do que é que ele comia. E eu percebi que é mesmo, mesmo muita comida. Uma quantidade que eu nunca comi na vida. Mas sem desculpas, eu tinha de tentar e o dia estava bom. E como eu não tinha muitos ingredientes, aproveitei e fui com a minha saca louca às compras e comprei bastantes coisas pela curiosidade também de ver o preço da dieta dele. E no fim, adivinhem, isto deu quase 30€. A única coisa aqui que não era para esta dieta era o mel. Mas porra, mesmo assim esta dieta não é de todo para pobres. O The Rock acorda às 4 da manhã e começa por haver um grande copo de água. Mas eu não sou de menta, não vou acordar às 4. São agora 9, dia 13 de abril. Para vocês verem que isto é tudo gravado no mesmo dia. Ele lançou a mais recente entrevista, disse que fazia 6 refeições atualmente. E nós vamos para a primeira, que é o pequeno almoço. Para o pequeno almoço começámos por estrelar 2 ovos, colocar o bife ao lume e fizemos exatamente 160 gramas de farinha de arroz. Para teres em perspectiva, eu costumo comer cerca de 60 a 70 nos meus dias normais. Portanto, isto é o dobro. Só na farinha de arroz. E a que eu usei foi da Prozis e recomendo que uses também pelo facto de ficar muito mais económico. Especialmente se comprares com o código SPARKING. Tens 10% de desconto. Se quiseres, compensa mesmo. Já passou algum tempo, porque um gajo como está a gravar, arrumar almoço, isto não dá muito jeito. Espero que o bife não tenha passado do ponto. Vamos lá ver, que é até bocado estragar um bifinho destes. É pá, passou um bocado do ponto. Que porcaria. É a primeira vez que eu estou a comer bife de manhã. Como ele ficou aqui muito tempo, já não está tão rosadinho e eu não gosto do bife bem passado. Mas pronto, vamos lá ver se ele está bom ou não mesmo. Hum, acho que o bife bom é que eu amo. Também é um bife de lobo. Tinha que ser bom, não é? A única coisa que vai faltar aqui, nestas papas, eu já costumo comer isto de manhã. O derrubo que normalmente oscila entre aveia ou esta papa de arroz. Mas normalmente com uma proteína aqui é que fica muito bom. Mas vai abaixo também, não é? Vai ter que ser. Portanto, umas tantas horas eram nove. São cerca de nove e meia. Eu vou acabar de comer e ver quanto tempo é que demora. Pratinho das proteínas já foi. Agora vamos comer a nossa papa de arroz. Não sei se há para ter proteção, mas isto é tipo gigante. Isto é guinda boa. Pronto. E está feito. Já fiquei cheio de manhã. Isto é raro a conhecer. E só nesta refeição foram 1072 calorias, dos quais 67 gramas de proteína, 156 de hidratos e 20 gramas de gordura. Isto também vai ser a nossa refeição pré-treino. E eu estou atrasado, ainda tenho que pôr gasolina antes de ir para o ginásio. Portanto, eu só vou chegar lá para o meio dia e 20. Acho que já fiz a digestão. Eu deixei aqui um tempo a repousar porque eu tinha medo de agregar-me todo. Ainda por cima, hoje vai ser dia de perna. O que é pena porque eu quero é que o bicep cresça, mas perna também tem que ser treinada. Portanto, eu vou agora treinar e depois vou-vos mostrar qual vai ser o meu almoço. A refeição aqui prontinha, temos 220 gramas de frango, 140 gramas de vegetais e 300 gramas de arroz, o que prefaz um total desta refeição de 700 calorias. Eu não vou mentir, eu tinha esta refeição planeada para 1,5 e são 2,26. Eu não sei se vou conseguir concluir o desafio a este ritmo porque ainda faltam mais 4 refeições a seguir a esta e eu já estou uma hora atrasado. Em contrapartida, estou cheio de fome. Quando eu saí do ginásio e cheguei a casa, fiquei cheio de fome e tive aqui meia hora a parar as merdas. 2,27, vamos começar agora a comer e siga. Esta refeição foi relativamente tranquila, não é nada diferente do que eu estou acostumado a comer. Normalmente o que eu faço é colocar um pouco mais especiarias no frango e não só sal e pimenta como assim uma pedra. Portanto, acabei agora de comer e passaram, olha, exatamente 10 minutos, fui comendo lentamente ao meu ritmo, não estou aqui a fazer o desafio de comer rápido, ok? Se eu mudava alguma coisa nesta refeição era acrescentar uma peça de fruta porque eu gosto sempre de alguma coisa doce no fim das refeições e infelizmente não vou poder comer a laranja, o que me deixa um pouco triste. São agora 4h55, eu queria estar a fazer esta refeição às 4h30 porque eu não vou mentir e eu sinto-me com um pouco de fome já, não estava à espera. O problema desta dieta aqui em particular do senhor Pedra é que as coisas demoram bué tempo a fazer porque é vegetais, é arroz, é fazer várias comidas diferentes, não é? Porque nós no dia de hoje vamos ter 3 hidratos diferentes, vamos ter 4, acho eu se não estou em erro, tipos de carne diferente e estar a confeccionar isto tudo especialmente sem preparo porque isto não é algo da minha rotina, se fosse eu teria preparado de antemão. Então o dia de hoje está a ser cozinhar, comer, lavar a loiça, só isto basicamente. Então eu percebo porque é que ele tem um chefe privado para lhe fazer estas coisas. E como eu tinha dito, eu mudei de casa, consequentemente também tive de mudar de ginásio, não me aconteceu nada de mal, simplesmente o contrato de arrendamento estava a acabar e eu precisava de ficar naquela casa mais uns meses e infelizmente o senhor eu não queria porque ele precisava da casa para obras, então eu tive de fazer aqui um arrendamento às 3 pancadas e eu andei duas semanas mesmo aflito a tentar encontrar a casa para arrendar. Realmente no meu caso em específico eu só queria uma casa para 6 meses porque eu já estava a ter uma casa a ser preparada para eu ir para lá, portanto foi um custo adicional que eu não estava à espera mas tem que ser estas coisas acontecem. Felizmente consegui arranjar aqui um sítio fixe numa localização mesmo excelente e o preço não foi mau face ao mercado porque isto está mesmo muito, muito complicado e particularmente como eu vivo com a minha namorada as despesas são sempre a dividir por 2 ou seja a vida a 2 é sempre um pouco mais fácil de fazer. Vamos já voltar ao desafio, eu sei que vocês gostam de saber às vezes estes live updates e eu de certa forma estou a partilhar aqui a minha vida indiretamente convosco, então já fica aqui o update dado. Bem, esta é a nossa refeição número 3, também conhecida como o lanche à hora que estamos a ter, que são cerca de 5 horas. Temos 340 gramas de batata doce. O que é que eu fiz? Eu desquesquei a bem, depois cortei as rodelas, assim mais ou menos fininhas, coloquei num tabuleiro de ir ao forno, não meti azeite, só meti uma pitada de sal, foi só levar ao forno e pronto, está servido, tiveram lá cerca de 30 minutos. Depois aqui temos os vegetais que eu já tinha feito ao meio-dia, estão 140 gramas e por fim no peixe temos 220 ou 240 gramas de pescada e falta agora a outra oposta que vai fazer as 240. Confirmei agora, afinal são mesmo 240 gramas de pescada e isto ao total dá-nos 540 calorias para o lanche. Eu acho que é das refeições menos calóricas porque a pescada é um peixe que é muito rico em proteína e não tem quase gordura nenhuma. Originalmente o de Roque costuma comer muito bacalhau. Eu estava comendo muitos plamas de comida por dia, incluindo muito de coda. E vocês sabem que nós aqui em Portugal preparámos o bacalhau de uma forma um pouco diferente. Eu fui ao Mercadona e não encontrei como queria, então optei por buscar uma pescada que tem o valor nutricional muito parecido, então não faz muita diferença em termos aqui de calorias. E são agora 5 e 9, devem ser quase e 10 porque isto já está às 9 há algum tempo. E vamos então começar a nossa refeiçãozinha que é o lanche. A batata doce está mesmo boa. Este prato é bem triste. A única coisa boa aqui, que eu adoro mesmo, é que a batata doce como está feita. E assim não é, tu não tens de comer estas comidas assim, desensabidas e sem nada. Se fores ao link na descrição, tu vais ter receitas grátis para te ajudar a emagrecer e atingir os teus objetivos de dieta, mas a comer comidas com sabor, não a comer pescada desensabida sem nada. Num momento em dia estava difícil de engolir e normalmente eu nunca cuspo. Peixes vegetais, assim só cozidos, é difícil de comer para mim. É aquela típica comida que o pessoal pensa que tem de comer para emagrecer. Se algum dia estivesse de emagrecer a comer esta comida, eu não aguentava mais de uma semana. Tu não tens de comer estas comidas aborrecidas e secas, parece o deserto, e também não tens de ficar sem comer as comidas que tu realmente gostas. Mais à frente no vídeo explico-te exatamente o que é que tu tens de fazer. Isto aqui é a garfada final. Pá, não vou mentir, esta foi difícil mandar abaixo também porque eu estou a seco e o peixe assim não puxa a carroça. Ok? E são agora 5 e 24. Já nem me lembro qual era a hora que eu comecei isto, mas esta aqui ainda demorou um bocadinho. A verdade é que tu podes comer estas comidas todas, todos os dias, seja para engordar, seja para emagrecer, depende das quantidades do teu objetivo. Mas tu nunca vais ser como o The Rock. Porquê? Há uma verdade que ele omite. Ele é um ator fixe e tal, mas ele não é uma pessoa transparente, tem muitas marcas, muitas entidades por trás e ele não fala a verdade, não é? Não é esta dieta que lhe faz ser como é. A verdade que lhe faz ser como é é que ele toma substâncias que pronto, não estão ao alcance de qualquer um e ele não é de todo um atleta natural. E claro, quase toda a gente que tem olhos na cara sabe disto, o pessoal que é do mundo do fitness sabe disto, mas há muitas pessoas que se calhar estão aqui a chegar ao meu canal e estão a começar a tentar mudar o corpo e olha para estas pessoas como modelos e pensa que eles são porreiros, são transparentes e não omitem nada. Como é que é de explicar? Manter standards irrealistas, ou seja, tu te criares uma expectativa na tua cabeça do que podes ser que nunca vais conseguir alcançar e isto pode fazer com que tu desistas porque pensas, porra, estou aqui há um ano a fazer isto, a meter tanto esforço, a fazer não sei o que, não sei o que mais e não estou a ter resultados. Estás a ter resultados. Só não estás a ter resultados como o The Rock e muitas outras pessoas que tu vês na internet porque tu estás a fazer o teu caminho de forma correta e sem atalhos que podem encurtar o teu tempo de vida quando a decisão não é feita corretamente nem com um acompanhamento específico. Então se tu realmente quiseres emagrecer e queimar gordura com metas realistas e ao teu alcance, sem o uso de substâncias um pouco duvidosas, tu podes fazer isso apenas controlando a alimentação e tu não tens de começar uma dieta e tirar todas as tuas comidas que gostas. Tudo o que tens de fazer é aderir ao Receitas Pro. Esta é a minha nova plataforma com mais 100 receitas fitness que qualquer pessoa pode ter no seu dia a dia mesmo que não saiba cozinhar. Estas receitas têm um alto nível de proteína que ajuda a acelerar ao máximo o teu metabolismo. E isso faz o que? Ajuda-te a queimar mais calorias mesmo enquanto estás a dormir. Outra particularidade é que elas são baixas em calorias e isto ajuda no teu déficit calórico que é a base para tu conseguires perder peso. São adicionadas pelo menos 6 novas receitas todos os meses, ou seja, mais de 70 receitas novas por ano e grande parte delas são únicas e exclusivas que tu não vais encontrar em mais canto nenhum deste planeta e em mais lugar nenhum da internet porque eu próprio as criei. Ainda incluí o guia passo a passo do que é que tu tens de fazer para ir emagrecer que normalmente custa 47 euros mas vem como bónus grátis para ti. A plataforma sai oficialmente dia 1 de junho então neste momento existe um desconto de 60% de pré-lançamento, onde a plataforma não vai custar 40, não vai custar 20, não vai custar 10, mas apenas um investimento de 3 euros e meio por mês. Mas atenção, isto é algo que só está disponível aos primeiros a aderir até dia 31 de meio. Depois disto, estes descontos não vão existir nunca mais. Então aproveita esta oportunidade e carrega no primeiro link que vai estar na descrição. São neste momento 19h23 e eu vou para o meu segundo lanche ou jantar. Opa, não faço ideia, se for lanche significa que isto é um franchising porque eu não sabia que o lanche ia ter uma parte de dois. Mas também pode ser um jantar. Vamos lá ver o que é que é. 300 gramas de arroz, temos 140 gramas de vegetais, que era o resto, e temos também salmão, são 150 gramas. E temos aqui salmão, porquê? O de Roca antigamente só comia peixe, como o COD, que é o bacalhau. Só que ele recentemente numa entrevista disse que já não comia tanto bacalhau, porque o homem comia 4 vezes bacalhau por dia. E eu até entendo porque o último peixe que eu comi, já fiz a digestão, já tenho fome outra vez, é uma coisa muito rápida de ir e o bacalhau deve ser a mesma coisa. Ah, claro, deixem ver o que era a chão. 19h25, ainda estamos no mesmo dia. Vamos lá, comer. Que bom o salmão. Finalmente uma comida de jeito, adoro. Para mim vai ser fácil. Adoro arroz, adoro salmão. Desprestados é que pronto, mas chega, vambora. Eu não me lembro se tinha dito as calorias ou não, mas esta refeição foram 716 calorias. E ainda me faltam duas refeições. E eu neste momento estou com 3 mil calorias limpinhas, ok? A este ponto do vídeo estou com 426 de hidratos, 44 de gordura e 218 gramas de proteína. Pai, não sei porquê. Dá um pouco a gordura porque é um macronutriente como outro qualquer. E é muito importante para o balanço hormonal do nosso corpo. Últimos arrozes. Aqui. Está feito. Este é o pequeno almoço, souberam muito bem. O binho e o bife. E agora o salmãozinho com arroz. Adoro esta refeição, sabe mesmo muito bem. Que horas são? São 19h33, não faço ideia a que horas é que eu comecei a comer. Vocês ficam com referência. Eu não faço ideia, é só para estar aqui mais ou menos a perceber o tempo. Mas não esquecer de referir que esta dieta supostamente foi um cut, ok? Esta dieta aqui que nós estamos a seguir foi uma parte de um cut que ele teve que fazer para o filme Shazam. Foda-se. Quem é que corta a comer esta quantidade de calorias? Claramente alguém natural. Dos Estados Unidos, claro. Bem, eu vim fazer uma caminhada e aproveito para ir buscar um ingrediente que falta para a última refeição de hoje que eu ontem esqueci-me completamente. Eu sou o mesmo demente. Porque repara, eu fiz uma lista de compras e mesmo assim consegui-me esquecer de uma coisa da lista. Pá, não é comum. Não é, não pode ser. E para piorar, eu também estou sem água absolutamente nenhuma. Hoje estou a beber água da torneira. Pá, não é que eu gosto muito, mas bebe-se, não é? Quando um gajo tem sede. E eu preciso trazer garrafões ainda por cima com a mão. Devia ter vindo de carro. Mas dá jeito ir colocando assim uns passinhos para um gajo não ficar também todo obeso. Já dá para ver ali o bicho do Mercadona que aqui é o supermercado mais perto. A caminho da quinta refeição, 10h18, eu não estive em casa, cheguei agora. Era para ter sido às 9h30. Eu estou sempre a atrasar isto tudo. Está sempre a acabar por atrasar. Já tenho aqui o bifinho do lombo a fazer. Olha que maravilha. E outra coisa muito importante. Deixa-me aqui ir ao forno. Isto não está a dar jeito nenhum. Eu tenho aqui meio quilo de batatas. E eu não sei se ele come efetivamente meio quilo de batatas. Eu vou explicar o meu processo para ter chegado até esta conclusão. Basicamente, o Sr. Pedra, no plano, lá diz que ele come 360 ou 340 gramas de baked potatoes. E eu pesei e dava esse peso. E eu pensei, mas aqui diz baked. E parece-me pouco esta quantidade de batatas que estava. Então eu pensei, não me ouvi ser covarde. E meti meio quilo de batata. Já agora, enquanto está ali o bifinho a fazer, acreditem ou não, ele ao jantar come um panado. Aquilo que escreve serizel. Não faço ideia de como é que se escreve. Mas eu procurei no Google e é basicamente um panado. E eu não encontrei à venda, pelo menos no Mercadona. E eu também não tenho aqui cenas de fritar, nem óleos, nem coisas assim. Então, escolhi outra opção porque ele normalmente varia entre esse panado ou outra vez o bife de bisonte. Que ele come bisonte ou um bife normal. Aqui em Portugal acho que não se come bisonte. Que eu saiba, pelo menos. Vamos tirar agora as batatinhas para o prato. E vamos ver, finalmente, quanto é que vai ser o peso final disto. A minha matemática estava quase perfeita. Deu 324, falhamos por 20 gramas. Ou seja, vamos contabilizar na mesma com meio quilo dela crua. Na aplicação das calorias. Para quem não sabe, se tu tiveres 100 gramas de arroz cru, é diferente ter 100 gramas de arroz cozido. Mas se tu pesares a comida crua, tu vais saber sempre ao certo das calorias que estás a comer. Portanto, pesar crua ou confeccionado vai depender sempre da circunstância. Eu, pessoalmente, deixo arroz adiantado no frigorífico. Então, arroz eu peço cozido. Portanto, são agora 10 e meia ao certo. Ainda estamos no mesmo dia, 13 de abril, sábado. Vamos lá. Portanto, 500 gramas de batata pesada crua e 175 gramas de bife do lombo. Isto por faz um total de 590 calorias até agora, ok? Esta, sinceramente, é a refeição mais apetitosa do dia. Tem um ótimo aspecto. Vamos ver, primeiro, se o bife ficou desta vez bom. Acho que, se calhar, deixei foi passar ainda demais. Eu acerto que eu não acerto um, pá. Não acerto um. Deixa eu ver se a batatinha ficou boa, feitinha no forno. Hum, que maravilha. Outra coisa aqui. Muita gente come batata cozida e tudo mais. Porquê? Tu podes fazer batata na airfryer, que fica a parecer frita, por exemplo. Eu só não fiz porque a minha não tem capacidade para esta batata toda. Mas o que é que tem? Agora vou aproveitar a minha refeiçãozinha. Hum, que bom bife, meu. Nossa Senhora. Ah, desculpem o palavreado. Estou a ser muito mal criado hoje. Mas eu sou do Norte, faz parte da minha essência. Ser mal criado. Esta refeição estavam a saber mesmo muito bem. Parece que eu não tinha comido nada o dia todo. Apesar de eu não acertar o ponto, não é que ele fique totalmente mal passado. Ele fica quase. Eu acho que era menos um minuto. Porque eu no cronómetro eu faço a olho. Também não sou chefe de cozinha, não é? Sou simplesmente uma pessoa que gosta de cozinhar e comer um pouco mais saudável para ter melhores hábitos a longo prazo. Eu tinha dito há pouco que pesar a comida crua cozinhada era diferente. Porque claro, as calorias vão ser balas diferentes. E na minha nova plataforma tu não tens de te preocupar com nada disso. As receitas já têm as calorias detalhadas. Ao registar-se a tua conta, a plataforma vai-te dar uma estimativa das calorias que tu precisas de emagrecer. Adere e aproveita o desconto de 60% que muito em breve vai acabar. O último pedacinho do bife, infelizmente, já foi. Esta foi a refeição que me soube melhor. Pá, adoro o bife. Se eu tivesse de fazer um bolo de 5 mil calorias só a comer isto, fácil mesmo. São 10h39, estive aqui nas calmas a comer e a saborear que este bife estava mesmo delicioso. Sinceramente, comia já outro igual neste momento, já assim de seguida. Soube mesmo muito bem. Agora, a parte pior destes vídeos é a sujeira toda. Isto aqui é a taça para lavar, é isto tudo. Opa, não é nada boa esta logística. É como eu digo, isto não é uma dieta da minha rotina porque eu para a minha rotina preparo bem. E eu no fim deste vídeo vou-te dar uma dica mesmo muito boa se tu quiseres preparar e adiantar comida e fazeres a menor sujidade possível para arrumares menos loiça, para lavar as menos loiça e, acima de tudo, em pouco tempo que preparas logo comida para bastante tempo, ok? São neste momento 10h55, é quase meia noite e porquê que eu estou a fazer esta última refeição do dia tão cedo, dado que eu comi ainda há cerca de 1h, mais ou menos 1h10? Porquê? A última refeição do The Rock consistem em 10 claras de ovo acompanhada de proteína. Foi por isto que eu fui ao mercador a comprar isto, aqui estou nova, ele consome 10. Mas eu também quero-vos dizer que, infelizmente, eu não vou conseguir cumprir o desafio. Eu não gosto de beber proteína sem nada, a não ser que seja aquela da Prozis que é o caramelátex. Eu falhei o desafio porque eu não vou comer simplesmente nobolares com proteína assim a beber, não, não. Eu vou fazer um crepe com o auxílio de leite e também de whey. Portanto, eu vou falhar porque eu vou adicionar um ingrediente que não está presente, que é leite magro. Isto aqui é só para vos provar que, às vezes, os ingredientes separados podem se unir e fazer coisas boas. Neste caso, eu vou fazer uma espécie de crepe. Eu tenho uma receita de um crepe proteico com estes ingredientes e um pouquinho de abeia que eu não vou usar aqui em particular. Mas se tu quiseres uma receita bastante sólida, baixa em calorias, para usares clara de ovo que continua a ser rico em proteínas e boa para ti, mas que sabe muito melhor, tens aqui a receita disponível grátis e o link vai ficar aí em baixo. O que eu vou fazer aqui é, então, pesar aqui as claras de ovo. Estão de 300 gramas, aproximadamente. Adicionar também 150 ml de leite e o tal scoop de proteína da Prozis de sabor a baunilha que vão ser 30 gramas. Agora é só mexer isto tudo. Agora vamos verter um pouco de líquido para aqui. Bem, infelizmente não correu como é o que eu estava à espera porque isto ficou aqui tudo pegado. Esta frigideira já não tem a antiaderença que já teve antes e isto ficou uma espécie de omelete. O que é uma... De omelete não, de ovos mexidos, todos cagados. O que é uma pena porque o sabor está bom, apesar disto ter ficado lastimável. Agora, há que terem atenção. A receita que eu vos dei aqui grátis, isto aqui foi a minha menção, ok? Porque a receita normalmente leva uma aveia ou uma farinha para conseguir ligar isto tudo e solidificar. E eu como estava em prol do desafio, que nem sei porque é que fiz, devia ter metido o bocadinho da aveia e da farinha que ficava logo melhor. Essas coisas acontecem. Como vocês sabem, eu forneço-vos bastantes receitas grátis e isso é uma parte dos gostos e dois que muita gente não vê. Para acertar uma receita ou a experienciar e a testar coisas, eu falho umas 3, 4 vezes até ficar boa, até fazer vídeo para o Instagram ou assim e colocar no ar. Por isso, todas as receitas que tu tens no site, elas já foram testadas e refeitas previamente por mim. Então tu sabes que efetivamente elas são boas e vão funcionar porque, claro, não colocam experiências que não dão certo. Eu nunca iria pôr esta receita que, pronto, deu percaria. Não obstante, temos que comer isto de qualquer das formas e para vos dizer, as calorias finais, isto aqui tem cerca de 300 calorias e o total de hoje foram 3.915 calorias, dando 335 gramas de proteína, 523 gramas de hidratos de carbono e 54 gramas de gordura. Pelo que eu tinha visto, esta dieta era de 4.000 calorias. Aqui ficaram-me a faltar 85 calorias. Deve ter sido, às vezes, uma diferença de compressão de gramas, porque aquilo é em cups e eu o converti para gramas. Então posso ter errado assim. Daí ter dado esta divergência porque eu segui à risca, consoanto, a informação que tinha. O sabor disto é suave. É melhor que comer clara sem nada porque a proteína dá um sabor de baunil e sabe a crepe na mesma, docinho. Só que na consistência, o poder de ovos mexidos. Bem, antes de eu acabar de comer isto e de também acabar o vídeo, lembras-te que eu já tinha dito no início que havia uma maneira de te conseguires adiantar a tua comida sem fazer cagada na cozinha, perder muito tempo. E tu, para o fazeres, podes ver aqui este vídeo onde eu faço mais de 10 refeições em menos de 30 minutos para a semana toda. Hum, que maravilha!